Apresentado como novo treinador do Chelsea, Maurício Sarri quer que a equipa londrina se divirta e divirta os adeptos. O italiano, que orientou Nápoles na primeira conferência de imprensa, explicou que chega a Londres com objetivos muito claros. Sarri quer ter diversão e ser competitivo em todas as competições até ao fim, até porque, para o italiano, é uma bênção poder divertir-se enquanto trabalha. Poucas pessoas têm esse privilégio. Maurício Sarri espera contar com Eden Hazard e Thibaut Courtois. Esta temporada recorda-se que os dois belgas têm sido associados pela imprensa internacional a uma mudança para o Real Madrid. De saída está António Conte, o antigo técnico do Chelsea, e pode estar a caminho. Do AC Milan, na hora da despedida, Conte escreveu uma carta de agradecimento ao clube, que liderou durante duas temporadas, mas quer ser o presidente, Roman Abramovic.